E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Renato na área, porque sim, hoje é mais um dia de o quê? Dica de filmes aqui no Look Pop, sim! Então, vocês sabem que no mês de julho, de segunda a sexta, sempre uma dica de filme bacana pra vocês. Não importa se você é adulto, não importa se você é criança ou adolescente, sempre vai ter uma dica bacana, tá bom? Então tá bom! Então bora que hoje o filme é muito bacana! Bora! Gente, o filme de hoje é sensacional! Sabe quando o pessoal fala que, por exemplo, filmes da Pixar, os pequeninos vão assistir achar uma coisa e os grandes vão assistir achar outra? É bem nessa vibe! O filme de hoje é Peter e Alice, gente! E, gente, que filme maravilhoso! Sabe esse filme que tá contando uma história, mas ao mesmo tempo usa itens de verdade e ao mesmo tempo tem o efeito especial, mas você meio que não nota, assim, você pensa, uau, que bem feito! Sim, é esse filme, gente! Mas antes de eu falar essas coisas mais técnicas do filme, vamos falar do filme em si, né? Mas se você gosta de filmes, não se esquece de se inscrever nesse canal lindo e maravilhoso pra gente aumentar a família Moki Pop! Posso contar com vocês pra ajudar o nosso canal a crescer? Muito obrigado! De nada, gente! E não se esqueçam de comentar se vocês gostam o quê, mais da Alice ou do Peter Pan, tá bom? Eu quero saber! Ou se gostam dos dois também, não tem problema! Vamos à história! Uhul! Bom, gente, antes da história famosa do Peter Pan, antes da história famosa da Dona Alice no País das Maravichéries, sim, gente, aqui eles eram irmões! E eles eram irmões e tinham mais um irmão, sim, o David! E eles eram crianças que brincavam, assim, muito, usavam muito a imaginação! Então eles pegavam um galho e fingiam ser espadas, e aí no filme vira espada! Ah, eles pegavam um galho e fingiam ser arco e flecha e vira arco e flecha! Às vezes eles viam a mãe deles como a rainha branca da Alice e ela se transformava na rainha branca! A tia deles, que era meio braba e brigada com a mãe dela, às vezes com o pai dela, não gostava do pai dela, era a rainha vermelha, às vezes ela aparece como a rainha vermelha no filme, mas tudo com contexto, sem um efeito muito chamativo, com roupa mesmo, assim, e você meio que entra na imaginação dessa criançada! E é legal que o pai e a mãe deles, sim, gente, dois atores maravilhosos! Um é a Angelina Jolie, que vocês já sabem, né, que é a maravilhosa actress, né? E o seu David também fez vários filmes bacanas! A rainha de Cat, o Isil, o gringo, eles estão ótimos como pais da Alice e do Peter! Ela é uma dona de casa, que cuida muito bem das crianças, ele é um cara que faz réplicas de navio! E o que acontece? O irmão mais velho da Alice e do Peter, o David, é pra ir pro internato! Só que acontece algo X na história e dá toda uma reviravolta! E, gente, é sensacional, porque o Peter e a Alice, eles vão fazer de tudo pra ajudar a família deles, mas ao mesmo tempo eles se transformam, sabe? E aí que começa cada um ter a sua aventura, não mais juntos, porém separados, e aí que vem a história da Alice e a história do Peter Pan. E, gente, é um filme sensacional! E esse filme vai falar o quê? Pros adultos nunca perder a criança interior, porque você cresce e perde a sua criança interior, você vira um adulto chato, um adulto que não tem um horizonte, não vê as possibilidades, e fala pras crianças, quando crescer, também, não perder a criança anterior, enquanto ser criança, brincar, imaginar, ser feliz, que não é só, ah, eu tenho que agradar os pais e estudar, não, ah, eu só tenho que brincar, não, você tem que estudar, você tem que brincar, você tem que obedecer os pais, e quando adultos, claro, se tornar adultos sensacionais com muita imaginação. Então, adultos, nunca deixem de imaginar e nunca percam a sua criança interior, tá bom? Então tá bom! Gente, essa foi a dica e eu quero saber, vocês conheciam esse filme? Vocês já assistiram esse filme que ele é sensacional, gente, demais, realmente. Deixa aqui nos comentários pra mim, não se esqueçam de dar um likezinho e se inscrever no canal, tá bom? Então tá bom! Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!